Ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Cede-me o favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e loução Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade, para a Mãe do Verbo com o qual criou Terra, Mar e Céus E vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus Deus a escolheu e, já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu Ouvi, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo, que há nenhum pecado desamparais e nem desprezais Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus vos salve, mesa para Deus ornada Coluna sagrada de grande firmeza Casa dedicada a Deus sempre eterno Sempre preservada, Virgem do pecado Antes que nascida, fostes Virgem Santa No ventre ditoso de Ana concebida Sois Mãe Criadora Dos mortais viventes Sois dos Santos Porta Dos Anjos Senhora Sois Forte Esquadrão Contra o Inimigo Estrela de Jacó Refúgio do Cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras Com ela as ornou Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais e nem desprezais Ponde, Senhora Em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Íris do céu clara Sarça da visão Favo de sanção Florescente e vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais E nem desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vossa amado Filho Perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Cede-me o favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Da trindade Templo Alegria dos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais os tristes Com vossa Clemência Horto De deleites Palma De paciência Sois da terra Bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porta Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais E nem desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vossa amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora E sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrasada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Tão forte Ó invicta Judite Que vós Alentastes O sumo Davi Do Egito O curador De Raquel nasceu Do mundo O salvador Maria Noludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula De culpa primeira Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais E nem desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vossa Amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra Vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora E sempre E sem fim Amém Deus vos salve Relógio que andando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem suba Às sumas alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes Fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Mãe de Deus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais e nem desprezais Ponde Senhora Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vossa amado Filho Perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos converta Que sua ira Se aparte de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora E sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mã Imaculada Rainha de Clemência De estrelas coroada Vós Acima dos anjos Sois purificada De Deus A mão direita Estais de ouro ornada Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus Nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estáis Para o céu aberta É óleo derramado Virgem Vosso nome E os servos Vossos Vos hão sempre amado Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecado Desamparais E nem desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vossa amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes Oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Em nossa guia Vades Vós Adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Canal YouTube Lina Luz Oficial Inscreva-se E aperte o sino De notificações Assim Você receberá Todos os vídeos Gratuitamente No seu celular E eu te convido A ver também Os outros vídeos Aqui do canal Você vai gostar Muito Porque este canal Ele faz a diferença Na vida das pessoas Deixe o seu like O seu pedido De oração Ou o seu comentário E o mais importante Compartilhe E o mais importante E o mais importante O seu like E o mais importante Obrigado.